Olá! Um cachorro com uma dentadura engraçada, um guaxinim dançante e o lançamento de um sol escaldante na atmosfera. Isso tá longe de ser tudo o que você verá na seleção de hoje. Haverá também alguns enigmas misteriosos, mas uma coisa de cada vez. Vamos lá! Se você disser pra esse cara que tem um trabalho muito estressante, ele certamente vai rir na sua cara. É óbvio que todos nós sabemos que coletar mel não é uma tarefa fácil, mas quem diria que pra isso seria preciso enfrentar todo um exército de abelhas. Muitas pessoas se perguntam o que os pássaros fazem constantemente nos fios de energia, porém os mexicanos têm problemas mais sérios, em vez de pássaros, lá você pode encontrar um cachorro. O que exatamente ele perdeu ali ninguém sabe. No entanto, os moradores da região disseram ao autor do vídeo que esta não é a primeira vez que presenciam essa cena. Parece que esse cãozinho está realmente treinando pra uma competição de equilibristas. De manhã, enquanto a maior parte do planeta tenta não se confundir entre o café e o leite pra colocar na tigela de cereal, esse cara faz isso aqui. Por que será que ele ainda não foi convidado pra jogar durante os intervalos das partidas da NBA? Agora, o prêmio de paciência e habilidade pra encontrar o equilíbrio perfeito daremos a esse cara. Ele está disposto a errar centenas de vezes até encontrar o ponto de equilíbrio perfeito entre diferentes objetos. Quem teria pensado que você poderia fazer algo assim com garrafas e eletrodomésticos? E acredite, se quiser, nada de fita adesiva ou cola. Nota 10 pra essa garota pelo esforço, mas o guaxinim é melhor nisso. A propósito, esse comportamento dos guaxinins tem até um nome, balanço do urso. Normalmente, quando o animal faz isso, significa que está muito inativo. Todos sabem que não fechar a porta de sua casa é uma decisão muito arriscada. Você nunca sabe que tipo de delinquentes podem entrar por ela. No entanto, quando os intrusos são assim, tudo que nos resta é rir alto. A expressão no rosto daqueles três amiguinhos na porta é particularmente engraçada. Eles estão claramente esperando por algo. Quem disse que não se deve levar os peixes pra passear? Se houver uma verdadeira enchente na rua, então é um pecado não aproveitar esta oportunidade. Foi como escreveu um engraçadinho nos comentários desse vídeo. Veneza, pra mim, é mais ou menos assim. Na academia, todo mundo quer parecer legal. Caso contrário, pra que ir lá? Bem, esse cara se esforçou, mas o destino não estava a seu favor. No entanto, ele aceitou o constrangimento com dignidade. Algo que nem todos são capazes de fazer. Um dia, uma adorável família decidiu tirar umas férias curtas. Eles alugaram uma casa nas montanhas, se instalaram. Estavam curtindo seu confortável lar temporário, quando, de repente, ouviram um barulho ensurdecedor na varanda. Já preparados para o pior, resolveram conferir as câmeras de segurança e viram... isso aqui. Parece que esses ursos também precisavam de um pouco de descanso. Os animais, pelo que parece, também escovam os dentes. Mas não como os humanos, é claro. Os hipopótamos, por exemplo, mantêm a higiene oral com a ajuda de pássaros e peixes. Mas como não existem dentistas naturais no zoológico, às vezes é preciso recorrer aos serviços dos cuidadores. A propósito, neste vídeo pode parecer que esse bicho só tem quatro dentes. Mas, na verdade, ele tem 36. Ei, cara, você já ouviu falar sobre privacidade? Eu não fico olhando para você no momento que você está fazendo suas coisas. Se bem que... Mas, falando sério agora, treinar o cachorro para ir ao banheiro é o sonho de muitos donos. Imagine quanto tempo pode ser economizado com esse treinamento. Para distrair uma criança, basta dar na mão dela um iPad com desenhos animados. Mas, com um cachorro, isso não funcionará. Às vezes, ele requer mais atenção do que as crianças. Foi encontrada uma saída. Basta levar um carrinho de controle remoto quando for passear e todos os cachorros da região ficarão ocupados até que a bateria do brinquedo acabe. Provavelmente é assim que se sente um saquinho de chá quando mergulhamos furiosamente na água fervente. Será que isso foi intencional? Ou o comprimento da corda do bung jumping simplesmente não foi bem calculado? Provavelmente é assim que o jogo Free Fire se parece na vida real. É incrível como esses caras conseguem ficar tão tranquilos. Este pobre bichinho é simplesmente a personificação de todos os estudantes e funcionários de escritório saindo da cama pela manhã. O polvo não curte beber. O que acontece é que esses animais procuram instintivamente diferentes recipientes para se esconderem dos predadores. Chamem o Neo com urgência. A Matrix está com problemas outra vez. A propósito, você também pensou por um segundo que eram gêmeos de Alice no País das Maravilhas? Vídeo é uma montagem. Mas nos comentários dele, algumas pessoas escreveram que elas também já viram esses personagens na vida real. A seleção natural obviamente segue em vigor. Mas para fazer esse vídeo tão hipnotizante, podemos desrespeitar um pouquinho as leis da natureza. Para quem não entendeu, isso são girinos que ficaram presos nessas plantas aquáticas e não conseguem voltar para a água. Juramos solenemente que não há nenhuma grama de edição nessas imagens. A pedra realmente se move sozinha. Ou será que... Daremos a você alguns segundos para pensar numa hipótese. Bem, na verdade, isso é uma lontra que ficou muito entediada na sua jaula. Já cansamos de ver no Instagram as pessoas fazendo exercícios em casa. Por que não tentar algo novo além de pranchas e abdominais? Bem, por exemplo, isso aqui o mundo definitivamente nunca viu. Se existisse algum campeonato de equilíbrio, esse cara definitivamente seria o vencedor. O cara que está soldando a parte de baixo do carro nesse vídeo com certeza poderá dizer. Uma vez, tive um dia incendiário no trabalho. Por mais de um minuto, o pobre sujeito trabalhou duro sem nem sentir o cheiro de queimado. Quando os presentes no local finalmente perceberam as chamas ardendo dentro do carro, parecia que já era tarde demais. Porém, um outro funcionário não perdeu a cabeça e correu até o carro com um extintor de incêndio. Por incrível que pareça, foi possível evitar que o carro se queimasse por completo. Dizem que os especialistas conseguiram até consertar rapidamente o carro e devolvê-lo ao proprietário novinho em folha. Se você tem certeza de que já viu de tudo nessa vida, então aqui está um vídeo de um inseto em uma furadeira. E ele se segurou por muito tempo. O bicho resolveu sair do jogo só quando o dono da furadeira ligou à velocidade máxima. Encontramos uma maneira perfeita de distrair a atenção de uma aranha. Esta dica é para aqueles que, pelo menos uma vez, tentaram, sem sucesso, expulsar uma dessas intrusas de sua própria casa. Você só precisa colocar um espelho na frente dela. Obviamente, não é porque as aranhas adoram admirar seu próprio reflexo. Como a maioria dos outros animais, elas percebem a imagem à sua frente como um oponente. Podemos ficar olhando infinitamente para essa pobrezinha, tentando assustar a ela mesma com uma dança de combate. Diga um X... Uau, este cão tem um sorriso muito incomum para um cachorro. Será que os veterinários também aprenderam a pôr lentes nos dentes dos animais de estimação? Espera um minuto, parece que tem algo errado aqui. Esses não são os dentes dele, claro. O cachorro simplesmente roubou a dentadura de sua dona por algum motivo e agora se recusa a devolvê-la. Atenção, temos uma galinha folgada aqui. Esta ave claramente curte uma destruição, já que não encontrou nada melhor para fazer do que passar duas vezes pelo cimento fresco. Bem, o que dizer? Pelo visto, os pedreiros tiveram um almoço farto naquele dia. Parecia que aquela mola da infância era um brinquedo absolutamente inútil que só podia ser esticado para frente e para trás infinitamente. Mas isso é o que estivemos perdendo todo esse tempo. E isso apesar de que não há nenhuma edição elaborada aqui nesse vídeo. Preste atenção, em apenas alguns segundos você verá o amanhecer mais rápido da sua vida. 3, 2, 1... Não, sério, este vídeo realmente parece um nascer do sol acelerado. Mas na verdade é o lançamento de um foguete da companhia SpaceX, que dezenas de moradores da Flórida vêm assistir sempre que acontece. Espera um pouco. Você quer ver algumas histórias loucas da vida real? Nada monótono. Apenas ação, apenas aventuras, perseguições e brigas, confissões de amor e traições repentinas. Não acredita na gente? Clique no link e veja por si mesmo. Nosso canal de animação diário privado revela os segredos mais profundos. E não se esquece de se inscrever.